Olá estrelas, hoje eu vim falar com vocês o porquê que algumas vezes parece que as coisas elas demoram muito a acontecer com a gente, parece que tá patinando e não consegue sair do lugar e não tá vendo as coisas acontecerem não tá enxergando as mudanças, as transformações quando você começa a abençoar a sua vida aliás, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça vai ser abençoado porque eu sou abençoada sejam todos abençoados, todos felizes muitas vezes a gente vai criando com os nossos karmas inconscientes porque assim, a gente não cria conscientemente os karmas tem cachorro latindo, tem reforma aqui do lado, mas eu queria falar com vocês então ignorem, vamos entrar num estado zen, onde esses barulhos eles não vão tirar nossa atenção bom, a gente tá sempre no inconsciente, essa coisa do despertar não é ver fantasma sabe assim, por que que eu tô desperta, tem uma seguidora que escreveu num comentário que me chamou bastante atenção pra fazer esse vídeo ela falou, se eu tô desperta, por que que eu não vejo fantasmas? e tem muita onda do que é esse estar desperto, o que que é o terceiro olho aberto bom, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, eu vou acabar com a ilusão sem ilusão olha só, a gente tá 99% do nosso tempo dormindo eu, você, as pessoas que você conhece, as pessoas mais iluminadas eu não tô falando dos grandes, né, tipo, sei lá, do Yogananda, de Buda, né, de Cristo não tô falando dos deuses, tô falando da gente, meros mortais, assim, seres complexos com uma complexidade tão grande que a gente se perde né, na gente mesmo, em todos esses corpos é uma bênção você tá vivo mesmo mas a gente não usa essa vibe de assim a gente usa um tanto pequeno do cérebro, tal, não é pior nós temos quatro corpos perdidos criando e reagindo e vivendo nesse mundo e tendo atitudes criando o futuro e eles estão completamente desconexos na maioria das vezes então o estar desperto é quando você simplesmente consegue tá ali todo mundo junto é um estado de consciência que às vezes é muito rápido é onde a gente recebe o êxtase da conexão espiritual é quando você se emocionou ouvindo um mantra que você realmente conseguiu se conectar todos os seus corpos vieram pra aquele momento onde você tá ouvindo um mantra é quando você faz uma oração uma prece ou uma prática de roponopono ou os códigos sagrados do agesta e você engoliu o cabelo foi lá dentro da minha garganta que coisa é o vento tomara que essa câmera não caia mas essas preces esses momentos eles são momentos onde você está desperto não necessariamente você precisa estar num estado de espiritualidade ou de meditação pra estar desperto o universo ele fica acordando a gente o tempo todo o tempo todo o dia inteiro ele tá acordando a gente são as horas iguais são as borboletas que passam são 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 todos os sinais que pra cada pessoa é diferente hoje uma estrela me perguntou ouvi uma borboleta não não era uma borboleta era uma mariposa isso lá no instagram aliás Vanessa Frigo lá a gente conversa eu posto outras coisas enfim e é conteúdo muito mais rápido no instagram né tipo então vamos lá e aí ela me perguntou o que que é uma o que que quer dizer uma uma mariposa preta andando em volta não sei porque o universo ele fala com você então o que que você sente quando você vê uma mariposa preta rodando em volta de você o que que você pensa sobre isso depende da sua forma como você foi criado das suas crenças positivas ou negativas olha agora aqui a gente tem talvez ela apareça pra vocês mas tem uma libélula ela falando aqui e eu tô rodeada de libélulas ultimamente pergunta pra mim o que quer dizer ainda não entendi o universo agradeço e paro vi uma uma libélula vi alguma coisa que pra mim bate como um sinal uma comunicação da minha centelha divina do universo eu paro porque é nesse momento que eu fui acordada acordei tá o que que está acontecendo a minha volta eu assisti um filme há um tempo atrás eu não sei porque que eu lembrei disso ontem e e tem tudo a ver com esse vídeo o filme é um filme que está no Netflix que é um cara que ele só está vivo no Natal na verdade não é que ele só está vivo no Natal ele tem consciência no Natal e ele vê isso como uma grande maldição na verdade é uma grande bênção se você pensar fazer um paralelo com a espiritualidade o que que acontece no filme ele não acredita em Natal ele acha a energia do Natal é filme de Natal né gente né então tipo vamos lá converter ele não está nem aí para a espiritualidade ele não acredita nisso e tal e aí o que que acontece ele vive o dia do Natal então ele tem consciência do que ele sente pela família dele das coisas que ele que ele acredita como ele acredita ser a vida o que que ele acredita que é bom viver o que que deixa ele alegre profissão pelo que vale a pena sabe assim os filhos então ele está ali desperto sabendo o que o deixa feliz feliz o que o deixa alegre o que que o conforta e aí quando acaba o ano ele está ele tem o resto dos dias só que ele não lembra de quando ele está acordado ele não lembra do Natal então todo o resto do tempo ele está vivendo a vida dele e aí quando ele está acordado ele não gosta do que ele descobre sobre o que ele fez durante os outros dias do ano porque ele no filme né ele acabou sendo se separou da esposa que ele amava ele construiu né ficou próspero mas numa com um trabalho que ele não gostava tanto ficou longe dos filhos que ele amava tudo isso porque ele estava na rotina do dia a dia nessa rotina do eu preciso ter eu preciso sobreviver eu preciso conquistar ele entrou nessa vibe de tipo materialista foi perdendo os princípios dele e aí ele passa muitos natais ou seja muitos anos assim e eles param de acordar ele então ele para de acordar então ele está sempre dormindo vivendo a vida dormindo que é o que a gente faz sabe essa rotina que nos mata que a gente não devia se acostumar mas a gente se acostuma ah mas não está bom e a gente acaba se acostumando ah mas meu trabalho não é o que eu gosto mas ah eu acabo me acostumando em fazer o que eu não gosto mas eu também não acho um espaço para fazer o que eu gosto ou eu não cuido de mim de forma nenhuma não eu deixo para amanhã sabe assim eu não vou cuidar eu não vou fazer eu não gosto desse lugar mas é o que tem para hoje sabe assim ah quando e se eu conseguir lá no futuro ou seja a pessoa ela está sempre lá no futuro fazendo de conta que não está enxergando o real que ela está vivendo se você não está enxergando as coisas que você não gosta que você quer transformar em você no seu universo porque tudo vem de dentro para fora você não consegue mudar isso só que a gente fica mesmo numa rotina que a gente acaba não enxergando a gente acaba se acostumando a gente acaba sendo levado e o despertar o universo fica acordando a gente para a gente ter exatamente isso imagina que ele não acordasse um dia ele acordasse várias vezes uma vez no ano você acordasse várias vezes no dia e quando você acorda você olha o que está acontecendo agora eu vi horas no meu trabalho como é que eu estou o que eu estou sentindo aqui eu estou me sentindo feliz eu estou me sentindo útil o que está acontecendo a minha volta como é que as pessoas me veem como é que é a relação com as pessoas aqui o que eu estou fazendo eu estou dando o meu melhor eu estou empurrando com a barriga eu estou percebe como é acordei no meio de uma conversa com a pessoa que eu me relaciono sei lá vi uma borboleta ali peraí o que está acontecendo agora eu estou conversando com uma pessoa como é que eu estou me sentindo eu estou sentindo que é uma conversa que é boa que é uma conversa inspiradora eu estou feliz de estar conversando eu estou jogando papo fora mas queria estar fazendo outra coisa queria estar em outro lugar eu queria estar com essa pessoa de verdade só com você e é assim que a gente consegue entender esses sinais os sinais eles não são uma coisa simbolicamente falando um símbolo até existe quando são sinais que todo mundo fala por exemplo a borboleta a gente sabe que é um sinal do universo mas o que ela significa para você é outra coisa então entenda os sinais como um cutucão acorda você está dormindo está fazendo sua rotina a cabeça está num lugar o seu corpo está em outro as emoções estão em outra você está pensando lá no passado ou você está com medo do futuro ou você está fazendo um café vendo seus stories entendeu conversando com quem está lá na sala qualquer coisa menos aqui opa vi um sinal o que eu estou fazendo agora eu acordei bug da matrix eu tenho a capacidade de enxergar tudo o que está acontecendo à minha volta eu consigo entender é como se eu realmente estivesse ali naquele momento com a capacidade de transformar ai eu gostei do que eu vi uhuu não aqui eu preciso melhorar quando você voltar para a sua rotina aquilo ficou na sua cabeça ficou no seu consciente se você não deixar isso não deixar se perder no meio de tudo você tem grandes dicas e o universo faz isso muitas vezes por dia então estar desperto na verdade é entender os momentos em que você está exatamente onde você deveria estar fazendo exatamente o que você tinha que fazer para ver para enxergar isso da sua vida e falar ah aqui eu estou indo bem porque a gente não vê só coisa ruim só coisa que a gente tem que transformar a gente vê também coisas boas também são sinais positivos uma estrela me escreveu ah eu tenho medo de ficar perguntando para o universo universo como eu posso ser mais feliz porque quando ela perguntava ela via coisas negativas então ela ficou com medo mas as coisas negativas se eu estou fazendo uma coisa que me deixa super infeliz e eu não estou prestando atenção nisso ou eu não estou com coragem de mexer nisso ou eu acho que isso não é para mexer agora mas isso está mexendo na minha vida toda e eu pergunto universo como eu posso ser mais feliz a probabilidade de eu enxergar aquilo ruim que eu estou vendo e sentir aquela dor e enxergar isso é muito grande porque eu estou perguntando então não é só a gente tem que se transformar aceitando a parada de que a gente vai ter que fazer também alguma coisa não adianta só ficar pedindo para o universo o universo vai te mostrar onde você tem que meter a sua mão aonde você tem que ressoar a sua energia aonde você tem que alterar transmutar limpar sair fora abençoar sabe assim curar tudo isso a gente tem coisas nos corpos todos então a gente está no processo eterno enquanto está vivo de aprendizado de crescimento de entendimento interior de ressoar amor ressoar alegria de ter empatia de não se envolver quando não é necessário se envolver mas sem se machucar se envolver para resolver porque não é uma uma a espiritualidade não é uma uma coisa que te deixa zen e o mundo está caindo e você não está nem aí não não é assim você se envolve você transforma você coloca aquela sua energia abençoada sua energia de alegria ou a sua energia de amor o seu melhor a coisa mais pura a conexão com o seu eu sou e vai lá limpar aquilo a gente enfia a mão na terra sabe para não falar outra coisa tira ali mexe tudo lapida pedra bruta vira um cristal é isso que é o despertar e é o tempo todo a gente abre o terceiro olho mas a gente não fica com ele aberto o tempo todo a gente abre o terceiro olho e aí você pode sim fazer uma meditação se conectar jogar sua atenção trazer todos os seus corpos para essa visão espiritual para alguma coisa para algo que você queira fazer para o que você queira saber sobre você para como transformar por quê? porque quanto melhor a gente for melhor a gente ressoa o Osho diz que a gente não pode amar ninguém se a gente não se ama e para se amar tem todo esse trabalho tem todo o trabalho de perdoar também a vida que você criou e começar a transformar mas cada vitória vai fazer você se sentir mais feliz também é sempre eu me sinto feliz e as coisas vêm mas o Osho ele fala uma coisa muito legal ele fala ninguém consegue amar o outro sem se amar o amor para o outro eu não sei exatamente as palavras como é que ele falou exatamente mas é que quando você se ama você vai se amando e você percebe que o amor ele ressoa porque ele transborda de você e ressoa no outro ele chega no outro a pessoa está zoada está mal está cheia de tristeza ressentimento está com inveja não está se amando então o seu primeiro processo é curar a si mesmo não adianta a gente querer ficar rico do lado de fora ou seja no universo se dentro a gente está destruído a gente tem que cuidar primeiro da gente cuidar do nosso emocional cuidar da nossa cabeça cuidar do nosso corpo cuidar dos corpos da nossa conexão espiritual limpar tudo que tem que limpar voltar a ter fé porque quando a gente está com o sarras rara zoado a gente perdeu a fé a gente perdeu a esperança sabe a gente tem que cuidar das nossas energias porque é o que a gente ressoa como é que eu posso querer que o universo me responda eu consigo entender se eu perdi as esperanças se eu estou com minhas energias todas zoadas se eu fico ressoando tristeza e ressentimento porque eu ressoo aquilo que eu vibro eu sou um negócio que vibra assim o que que eu vou vibrar essa onda que eu faço ela é o meu todo então a minha cabeça ela solta uma onda que vai se juntar com a minha emoção que vai se juntar com as dores e com a inteligência física que eu tenho sabe isso vai ressoar percebe então você precisa cuidar de você você é o ser que pode co-criar é a sua a sua centelha divina te dá o poder é como se você fosse a galinha dos ovos de ouro você tem que cuidar de tudo isso aí se alimentar direito pra botar um ovo de ouro se você se alimentar mal você não vai botar um ovo de ouro você não vai nem botar ovo ou se você vai botar um ovo vai botar um ovo podre porque porque você não está bem então se cuidem comecem o dia abençoando abençoa a sua vida no começo vai parecer uma coisa tipo falsa sabe vai parecer de mentira mas aí você começa a ver que você está fazendo isso e a sua centelha divina entende percebe que você realmente quer fazer isso que você está disposto a fazer isso que você está fazendo mesmo sem estar sentindo nada que você está fazendo mesmo sem estar acreditando mas você quer mudar e você está fazendo e você está se abençoando vai chegar uma hora eu fiquei toda arrepiada vai chegar uma hora que essa centelha divina vai abrir e falar assim ok agora você vai sentir isso você fez você insistiu você se dedicou você quis você ficou alegre toda vez que você fez porque você fez não importa se você é você fez algo para você que você cumpriu você se prometeu você se dispôs você decretou e aí você vai sentir e aí você vai sentir mais e você vai sentir mais e você vai ficar mais alegre e você vai ficar mais feliz e você vai perceber isso acontecendo no seu dia a dia uma percepção do que que te fere do que não te fere o que você deve mexer agora o que você não deve mexer e as bênçãos chegando então é isso um beijo e muitas, muitas, muitas bênçãos e energias positivas e muito amor e muita espiritualidade e despertem, despertem, despertem muita luz e até a próxima